Olá pessoal, estou fazendo um vídeo da manutenção desse trocador aqui, o trocador do câmbio traseiro, que é um XT, e a intenção era mais mostrar o funcionamento dele mesmo, só que o telefone estava mudo lá, eu não vi, e acabou que a filmagem ficou sem o áudio. Essa alavanquinha aqui, ela estava indo até o final para fazer a troca da margem, e quando eu largava ela não voltava, então só com a limpeza já voltou ao normal, está funcionando 100%, então para vocês ficarem atentos nisso aí. Então aí eu estou mostrando o trocador aberto, a capinha de cima e a capinha de baixo, eu fiz toda a limpeza usando o desengripante, aí é a parte do martelinho empurrando a catraca pela alavanca de cima, Então vocês podem ver ali o martelinho, a maneira que ele empurra a catraca, tem uma desse lado, de uma alavanca, e tem uma na parte de cima, que é para a alavanca maior, como vocês podem ver aí. E aí já a limpeza, eu usei algo, esse lique óleo, que é uma graxa que não agride o plástico, né, e ela se transforma em uma espécie de óleo também. E fechando para concluir aí, a manutenção. Então não precisei desmontar ele todo, tá, só a limpeza resolveu. A única coisa chata da rota interna, deixa a bicicleta mais bonita, né, mas tem que ficar pescando o cabo. Tencionador, fechar ele todo, colocar logo a capinha, daqui da entrada do cabo do trocador, para não entrar sujeiro. Eu vejo muito trocador, sem essas capinhas, tá, que a galera troca o cabo, esquece de colocar ela. Regulagem de câmbio, tem um vídeo no canal aí, que eu vou deixar o card no final desse vídeo. E o freehub dessa roda aqui, Bontrague RL, tá quebrando. Mais uma história de freehub quebrado comigo, né. E quebrando num lugar bem parecido, onde quebrou o freehub CSSI, que é na parte que prende os macaquinhos, depois vou mostrar para vocês. Então assim, a bike tá girando de boa, só que tô nem podendo fazer força. E até porque o meu tombo, aquele tombo que eu fiquei 20 dias parado, né, foi por causa da quebra do freehub. Justo na hora que eu fui aplicar força nos pedais, ocorreu a trava da roda, e eu tive a queda. Então também nem pensar em arriscar nisso, né. Sprintar então, pedalar em pé, nem pensar. Mas eu não posso ficar parado, porque ainda tem os Xterra Buzos em dezembro, que é a última prova do ano. Então não dá para ficar parado, sem contar esses dias de chuva, que quase não pedalei. Eu encomendei o cubo NovaTec 792. Nunca usei o cubo da NovaTec, então... Se alguém que estiver vendo esse vídeo aí, tiver experiência com ele, coloque aí nos comentários aí. Ainda tenho que ver a questão dos raios, porque esses raios não vão servir. É trefilado também, mas é cabeça reta. Então não vão servir. E eu quero aproveitar esse aro da Bontrag. Já compraria logo um par de rodas novas. Só que as opções são muito poucas e o que tem é tudo caro. Então essa parte de roda para bicicleta aí, no mercado brasileiro, está complicado. Então, vamos lá. E aí